Gente, já estamos de volta, né? Você viu uma opção de teatro bacana, né? Moradas do Pai, essa peça que já está indo para a sua terceira apresentação. Se você não participou ainda, vai lá, Casa de Portugal. Olha só, uma dica importante também que eu preciso da sua participação, gente. Começa hoje a campanha eleitoral e eu quero saber o seguinte. Olha só a nossa enquete que está no ar hoje. Ricardinho vai colocar aí para você agora. Agora, as campanhas eleitorais para vereador e prefeito começam nesta terça-feira, hoje. Quais as propostas você gostaria de ouvir do seu candidato? Eu quero saber o seguinte. O que você quer ouvir do seu candidato? Que tipo de proposta você está priorizando? É na área da saúde? É na área da educação? Geração de emprego? Corre lá no facebook.com barro de Ajo Teresópolis e participa comigo. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a sua opinião. Vamos registrar aqui a sua opinião e também vamos debater esse assunto que começa hoje. Eleição 2016 começa hoje para os nossos candidatos. Olha só, gente. No fim de semana teremos um evento muito bacana. Falei na abertura do programa. É um evento lá na Assembleia de Deus Sede. É um evento voltado para os jovens e adolescentes. É um congresso adolescente que estaremos lá na Assembleia de Deus neste fim de semana. E nós vamos receber aqui para falar sobre esse evento muito bacana. O meu amigo Natan e a Aline estão aqui. Vão falar comigo. Vão mudar a entrevista hoje. A Aline falou que estava nervosa. Não está. É mentira dela. E também o casal Vitor e Daiane. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Primeiro eu vou começar perguntando ao Natan. Natan, explica para a gente como é esse evento voltado para a adolescência e da cidade. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos que nos assistem. Todo ano nós desenvolvemos esse evento que é o Encontro de Adolescentes. Na realidade nós juntamos adolescentes para falar de Deus, para conversar sobre a vida, o cotidiano. Está quebrando um pouco do que as pessoas às vezes olham para a igreja, olham para a religião somente como algo espiritual, mas nós nos esforçamos muito em não levar só o espiritual. Então o trabalho que nós fazemos lá realmente é de socialização do adolescente, do jovem. E essa é a proposta. Até por isso que nós estamos trazendo aqui no programa. Não só para falar de religião, mas para falar desse caminho que o jovem precisa ter, precisa tentar nessa fase de adolescente que o futuro o espera. Essa que é a verdade. Agora eu vou perguntar ao Vitor. Passa o microfone para o Vitor. O Vitor falou que está doido para falar. Vitor, a gente sabe que o adolescente tem uma certa resistência à igreja, o adolescente de uma forma geral, por conta das regras, das condutas que são exigidas. Exigidas não, são esperadas desse adolescente. Eu tenho certeza absoluta que você encontra na tua rede familiar ou na proximidade, adolescentes que têm essa resistência à igreja por conta dessa dificuldade em aceitar as regras, em aceitar os comportamentos, as condutas. Você também encontra isso no teu dia a dia? E que mensagem você deixa para essas pessoas que ainda acham que a igreja é isso? Assim, comigo é bem diferente. Eu vou na igreja realmente porque eu gosto muito de estar lá. Eu digo que a igreja é minha segunda casa, porque eu nasci, fui criado no Lar Evangelho, que eu passei a gostar demais disso. E as regras passam a quase não existir para mim. É o meu cotidiano. E assim, eu nem sinto a sua... Dizem que às vezes você é um adolescente quadrado e tal, mas eu converso com todo mundo, falo com a galera toda, não tem problema com ninguém. Então, assim, para mim é muito bom, eu adoro estar na igreja. E essas regras, acho que ficaram muito no passado, né? Que tinham muitas normas muito rígidas. Hoje em dia a gente é mais descolado, mais tranquilo. E socializa todo mundo, brinca, se diverte. E principalmente adora a Deus da nossa maneira, com a nossa alegria de ser jovem. E assim, você que se sente preso por causa dessas regras, pode se juntar a gente que vai ser muito bem recebida. Agora, Aline, como é que segura essa criançada toda lá no encontro? Que arma que você está preparando aí? Eu sei que você e Natan estão preparando esse encontro há muito tempo, mas o que vocês preparam para segurar essa galera lá? É... Bom dia. Eu acho que não é muito segurar. É um pouco do que o Vitor falou. Ele já tem esse prazer, ele já tem essa vontade. Eu acho que a partir do momento que você conhece, que você se predispõe a ir lá ver como é que é, eu acho que eles já se sentem à vontade. Graças a Deus a gente tem uma turminha muito receptiva, que gosta de receber as pessoas, que trata bem, são simpáticos. A gente fica nervoso só na televisão, né, Vitinha? Mas, ao vivo, a gente é mais tranquilo, a gente gosta de conversar, a gente gosta de brincar. Como o Natan falou, a gente tem uma descontração um pouco maior. E a gente busca sempre oferecer coisas que se adequem à realidade deles. Coisas que eles vão se sentir à vontade, com música, com louvor, com adoração, com mensagens direcionadas para eles, com mensagens que sejam numa linguagem mais adolescente, de uma forma que eles possam estar compreendendo. Porque quando a gente, você falou um pouco disso, quando a gente olha para a igreja, a gente acha um estigma muito grande, a gente olha e fala, a gente já caracteriza de uma forma que vai ser de uma forma diferente. É um preconceito mesmo, né, Helena? É um preconceito que a gente já tem um receio, vamos dizer assim. A gente já acha que a gente vai chegar lá e vai ter uma repreensão muito grande. Quando, na verdade, o Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho é você ser feliz, é você estar bem, é você estar à vontade. E seguindo a Cristo, que é uma coisa muito importante. Agora, Daiane, vou falar um pouquinho com você, você está quietinho aí, vamos botar lá para falar um pouco. A gente falou recentemente, na verdade, na semana passada, de um evento realizado por outra igreja, uma igreja evangélica também, e que preconizava a questão da evangelização na praça pública. E a gente recebeu aqui alguns testemunhos dos adolescentes dizendo o seguinte, teve muita gente que chegou para a gente e falou assim, nossa, isso que é igreja, eu esperava que era uma coisa diferente, né? Ou seja, a questão do envolvimento com a música, a questão da socialização, dos jovens estarem juntos. Vocês também esperam usar essa linguagem da música, esperam encontrar essa linguagem acolhedora, como a Aline falou, de falar a mesma língua do jovem e adolescente? Assim, a gente sempre usa, né? Até porque nós somos jovens e adolescentes. Então, não é somente... Vamos dizer assim, muitas pessoas pensam que é só palavra, ou é um tipo de palestra, alguma coisa. Muitos amigos, inclusive, que eu convidei, até pensaram ser isso. Mas, na verdade, não. A gente envolve também a música, e são coisas que a gente gosta. E várias outras coisas que também estão na programação, que o Natan deve falar depois. É, vamos falar da programação com o Natan. Isso. E, assim, são coisas que nos atraem. E como eu, concordando com eles também, eles falaram muito sobre essa questão da liberdade, né? E, assim, a gente se sente muito bem quando a gente está dentro da igreja, e a gente também faz, tipo, outros eventos fora dela também, como, por exemplo, você falou em praça pública, porque são coisas para chamar as pessoas e para tirar essa visão também que elas têm de como algo quadrado, né? Vamos dizer assim. Que, na verdade, não é. É isso aí. Natan, vamos falar um pouco do evento. O que a molecada vai encontrar lá, né? Fala para o nosso telespectador o que você está preparando aí. Tem umas fotos rolando aí, né? Olha só. Isso. Ah, música, bacana. Aproveitar a foto que está aparecendo aí. Essa é a banda Primeiro Passo. Esse dia foi muito legal, gente. Já estiveram aqui na nossa redação, lançando CD. E nós conseguimos fechar com eles para estar fazendo a música do nosso evento. Eles são da Universal Music, estão com uma carreira em ascensão e viraram amigos também. A gente está muito feliz de ter conseguido fechar com eles. E eles, digamos, já fazem parte do programa, da programação. E são jovens, estão acostumados a tocar para jovens, a estar com jovens. E essa é a nossa maior preocupação. Todas as pessoas que foram convidadas, desde a parte musical até a parte de palestras, de orientação, são pessoas especialistas com jovens e adolescentes. Vamos ter escritores que produzem livros para a área de adolescente, produzem livros para pais de adolescentes. Isso também é muito bacana, porque é outra preocupação que a gente tem de ser parceiro dos pais nessa orientação ao adolescente. Teremos pastores vindo até de outros estados, que também trabalham com jovens numa outra realidade. Teremos uma moça, que é a Carla Castor, que faz um trabalho, não seria nem em presídios, mas em detenção de menores. Então, assim, ela vai trazer para a gente uma realidade de vida que, graças a Deus, nós não temos. Mas nós precisamos, às vezes, olhar o resultado de um caminho ruim para a gente, de repente, não seguir aquele caminho. Então, essa é a proposta. E surpresa sempre tem, né, Anderson? Tem que ter, né? Um evento para adolescente e para jovem, a gente não pode entregar tudo. Tem que surpreender. Então, assim, estão passando aí algumas fotos do evento do ano passado. É isso, do ano passado, né, Anderson? Muita gente, né, Anderson? Então, qual é a expectativa aí de participação? O nosso grupo tem cerca de 50 adolescentes. Que são adolescentes que a gente trabalha durante o ano todo, como a Dani falou, não só em eventos na igreja, mas eventos na praça, esporte, eventos nas casas. Então, a gente está sempre antenado. Mas chega um evento desse, a gente recebe mais de mil pessoas na igreja. Olha, que bacana, né? E na sua maioria, adolescente. Mas aí tem os pais também que vão junto para ver, que ficam babando. Aí vai primo, aí vai a família toda para acompanhar. Com certeza. Então, é legal que vocês estão vendo nas fotos aí. Tem uma transformação na igreja. A gente deixa a igreja com uma luz diferente, com um cenário diferente, para ficar, assim, bem com uma cara mesmo de adolescente, né? Do jeito que eles curtam esse momento. O que a gente tem falado muito desse evento, a gente tem chamado as pessoas para viver esse momento com a gente. Porque, para a gente, está muito legal. E o tema do evento é permanecer. Porque a gente busca permanecer feliz. A gente busca permanecer com Deus. A gente busca permanecer nos bons momentos da vida. E, às vezes, a gente deixa escapar por coisas tão pequenas, né? A gente acorda feliz. Às vezes, uma coisinha que acontece no trânsito, aquilo já acaba com o seu dia. Então, a proposta do evento é essa busca por permanecer bem. E, se um adolescente permanecer com esse clima, com esse espírito de adolescente durante a vida dele, vai estar sempre feliz. Porque o adolescente está sempre lindo, está sempre se divertindo. E essa é a proposta. Bacana. Esse conceito de permanência é muito legal, né? Porque, na verdade, a gente acaba perdendo tanto tempo buscando uma tal da felicidade, né? A tal de ser feliz. O tal do sucesso. O tal do sucesso, né? A gente acaba esquecendo que, na verdade, essa felicidade, esse sucesso, né? Toda essa realização está nessa permanência. Você continuar feliz, você continuar tendo sucesso. Na verdade, é o caminho, gente. Não é o fim. Vamos parar com esse negócio de... Vamos encontrar um caminho. Vamos encontrar um fim. Tem que buscar um caminho certo, né? Agora, vai dar trabalho, né, Lili? Vai dar trabalho. Eu vi que, olha só, vai dar gente pra caramba. Muitos adolescentes juntos. Adolescentes... Se botar três adolescentes no lugar, já é uma coisa complicada de controlar. Agora, mais de 50... Boa sorte, tá? Boa sorte. A gente gosta. Assim, às vezes, a gente escuta um pouco que trabalhar com adolescente é complicado. Porque é verdade, eles são bagunceiros, né? Só um pouquinho. Mas a gente gosta da bagunça, né, amor? A gente gosta de bebês. Eu tinha dois em casa. Agora, tem só um. Que uma já passou da adolescente. Já é uma jovem agora. É realmente, dá muito trabalho, né? Mas, graças a Deus, é um trabalho que a gente gosta. Porque é um trabalho que é pro bem. Não é aquele trabalho que prejudica, que faz a gente sofrer. Ao contrário. É um trabalho que nos fortalece a permanecer, a continuar, a buscar cada vez mais alcançar, cada vez mais adolescentes, pra que eles possam sentir toda a alegria que a gente também sente. Agora, uma coisa que eu sempre elogiei muito na Assembleia de Deus, né? Principalmente lá, né, com o pastor Israel. Sempre gostei muito de falar da questão da preocupação com a música, né? A formação musical. O Natan tá aqui, sabe? Às vezes, de vez em quando, a gente bate um papo sobre isso, né? Eu queria que o Natan falasse sobre a importância dessa formação musical na formação também do caráter desses jovens. Porque eu sei que há uma preocupação grande, institucional, da Assembleia de Deus em proporcionar a esses jovens essa ferramenta, que acaba se tornando uma ferramenta de trabalho, muitas vezes, né, Natan? Temos muitos jovens que começam lá na igreja pequenininho, né? Se familiarizando com o instrumento, recebem essa formação profissional lá e acabam realmente buscando a formação, né? O aprimoramento. Eu tive a oportunidade de conviver com alguns lá em Friburgo que faziam faculdade de música, né? Faziam a formação do ensino superior de música e vindo lá, começando, né? Com aquela sementinha plantada lá na igreja, na Assembleia de Deus. É muito disso também, de formar caráter, Natan? Com certeza. E eu sou prova disso. Geralmente, nas oportunidades que eu tenho de conversar com jovens, palestras, treinamentos, alguns que nós até fizemos juntos. É, fizemos. Eu sempre gosto de começar a história profissional realmente onde ela começou na minha vida. E foi na igreja e foi na música. Eu fui praticamente alfabetizado junto com música. Então, eu aprendi a ler, fui logo estudar música, estudar teoria musical. Muita gente chama de parte chata da música, né? Só que foi onde eu aprendi o que é disciplina, foi onde eu aprendi a ter organização, administração. E assim foi. Estudei durante bastante tempo até me formar músico para compor a banda da igreja. E dali me descobri como uma arte, como uma profissão e como algo que eu queria entregar para Deus também. Isso é muito legal, você se sentir útil dentro da igreja, de você poder prestar um serviço dentro da igreja. Esses dias você estava comentando com a gente, estava trabalhando lá na igreja. É, a gente trabalha. E como faz bem isso para a gente? Nossa, eu trabalho com todo o prazer do mundo para a igreja. Apresentar as nossas habilidades, fazendo algo para as pessoas, na verdade. A gente é para Deus sim, mas também para as pessoas. Porque como é bom você chegar em uma igreja e ter uma boa música. E você se aprimorar para poder apresentar essa boa música. E na minha vida foi assim, dali eu fui trabalhar num estúdio, que se tornou uma produtora. Eu fui para dar aula de música lá. Dali eu fui convidado para trabalhar na parte técnica. Dali eu fui convidado para trabalhar na parte comercial. E uma coisa foi levando a outra. Dali eu tive que... Peraí, eu preciso fazer uma faculdade nessa área que é onde estou trabalhando. Daí que eu fui estudar a Marte. Daí que a minha história profissional começou oficialmente. Mas eu digo que foi a música que trouxe isso para a gente. Então, a nossa igreja tem esse princípio. Nós temos guardado esse princípio de orientação profissional, de orientação familiar. E a música, como outras coisas também, serve para não prender o jovem, mas para ele ter uma motivação diferente por estar na igreja. E ver daquilo ali uma possibilidade de sucesso. Como tem sido as Olimpíadas, né? É tão legal você ver a história de jovens que se agarraram no esporte e hoje estão aí disputando, conquistando medalhas ou simplesmente participando. Ontem teve uma menina, acho que é a Flavinha, né? 16 anos. Cara, que depoimento lindo dela. Gente, eu só tenho 16. Ainda tem um monte de Olimpíadas aí pela frente. Estou só começando. É esse sentimento que eu acho que nós precisamos ter, não só dentro da igreja, mas como na sociedade mesmo. De que a gente tem que tentar e se não conseguir, a gente vai ter outra chance. Mas eu preciso ter foco, eu preciso ter objetiva, eu preciso escolher alguma coisa para a minha vida. É muito bacana, gente. É um trabalho exemplar. Eu sempre gosto de enaltecer assim. E Deus utiliza esses instrumentos, né? Para modificar a gente, né? Tirando o trocadilho aí com os instrumentos, mas realmente Deus utiliza esses instrumentos para modificar nossas vidas. Vou pedir para o Victor fazer um apelo para os seus amigos de casa. Ainda não se motivaram a participar do evento. Tem vaga para todo mundo. Gente, vamos chamar. A Aline falou que dá conta. Pode vir 3 mil, 4 mil adolescentes que ela dá conta. É importante ressaltar que eu não estou sozinha nessa. Sozinha não dá. Vamos lá, Victor. Dá o seu recado para o pessoal que está em casa. Então, pessoal, convidar todos vocês para estar lá conosco no dia 19, 20 e 21, agora de agosto e final de semana. E assim, vai ser um evento muito legal. A música com a banda Primeiro Passo, com a nossa banda também. Eu tenho a banda lá na igreja também. Olha a música aí, gente. Com o coral dos adolescentes. O coral dos adolescentes também. Então, assim, vai estar repleto de novidades e, acima de tudo, muita paz, muita tranquilidade, muita alegria no rosto e felicidade de adorar a Deus nisso. Queria convidar todos vocês para que estivessem lá conosco e falar que vai ser inesquecível. Olha só, e para você que não conhece ainda a Assembleia de Deus, vá. Sempre que eu fui lá, eu fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido e fiquei com vontade de voltar. Então, vá lá, conheça, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Daiana, quer deixar algum recado também para o pessoal, suas amigas em casa também, que não estão motivadas ainda? É, eu quero falar para o pessoal também que eles vão, estão todos convidados aí e vão ser dias muito alegres, muito renovadores, muito bons, na verdade. Você falou que ficou com vontade de voltar. Ah, volte, por favor. Tem que voltar, gente, tem que voltar sempre. E não sozinho, né? Levem amigos, levem familiares, porque realmente não é uma coisa específica para adolescentes, é voltado para adolescentes, claro. Mas a gente também tenta, vamos dizer assim, abrangir todas as faixas etárias e tudo mais. E é bem legal mesmo. E vá e, assim, deixe Deus falar no seu coração, porque são dias, assim, muito alegres, muito bons mesmo. E que a gente se sente, assim, num ambiente diferente. E a gente sente uma paz tão grande, sabe? E é realmente muito legal. E estar alegre, assim, você se sente em casa. Bacana, gente. Dica importante, legal. Agradecendo a presença aqui do Natan e da Aline, que estão lá comandando essa garotada. Do Vitor e da Idaiane também. Boa sorte para vocês no evento, que deseja tudo certo. Já dá, né? Já está um grande sucesso, mas que ele seja um sucesso ainda maior do que do ano passado, tá? Obrigado pela participação de vocês aqui. Obrigada. E a gente vai para o intervalo comercial daqui a pouquinho. Tem a galera do Comari, gente. Pessoal animado, como sempre, falando de evento também. Tem um tributo ao Cazuza, com o cover oficial do Cazuza. Show muito bacana. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Não sai daí. Daqui a pouco eu estou de volta. Tio Tatu. Tio Tatu vai fazer foto.